Estes são os 10 animais mais caros do mundo. O primeiro lugar vai te deixar de boca aberta. Quase todo mundo gosta de ter um animal de estimação, mas às vezes, o valor que você tem que pagar por um animal é maior do que você pode imaginar. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti